Mensagens Escolhidas, Volume 1, Capítulo 42, A Revelação de Deus Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4, verso 6 Antes da queda, nenhuma nuvem pousou sobre o espírito de nossos primeiros pais para obscurecer sua clara percepção do caráter de Deus. Estavam perfeitamente conformados com a vontade divina. Como vestes, circundava-os uma linda luz, a luz de Deus. O Senhor visitava o Santo Par, instruindo-os mediante as obras de Suas mãos. A natureza era Seu livro. No Jardim do Éden, a existência de Deus era demonstrada nos objetos da natureza que o cercavam. Cada árvore do jardim lhes falava. As coisas invisíveis de Deus eram vistas claramente, sendo entendidas pelas coisas criadas, tanto o Seu poder eterno como a Sua divindade. Romanos 1, verso 20 Mas, conquanto seja verdade que Deus podia, sim, ser discernido na natureza, isto não favorece a afirmação de que, depois da queda, um perfeito conhecimento de Deus fosse revelado a Adão e sua posteridade no mundo natural. A natureza podia comunicar suas lições ao homem em sua inocência. A transgressão, porém, trouxe sobre a natureza uma desgraça e interveio entre a natureza e o Deus da natureza. Não tivessem Adão e Eva, nunca desobedecido ao seu Criador, tivessem eles permanecido na vereda da perfeita retidão e poderiam ter conhecido e compreendido a Deus. Mas, quando ouviram a voz do tentador e pecaram contra Deus, a luz das vestes da inocência celestial se afastou deles. E, separados das vestes da inocência, aconchegaram-se as negras vestes da ignorância a respeito de Deus. A clara e perfeita luz que até aí os tinha circundado tinha iluminado todas as coisas de que se aproximavam. Mas, privados dessa luz celeste, a posteridade de Adão não pôde por mais tempo reconhecer o caráter de Deus em suas obras criadas. As coisas da natureza que hoje contemplamos dão-nos uma ideia muito pálida da beleza e glória do Éden. Entretanto, o mundo natural, com voz inequívoca, proclama a glória de Deus. Nas coisas da natureza manchadas, como se acham pela maldição do pecado, permanece ainda muita coisa bela. Alguém onipotente, grandioso em bondade, em misericórdia e amor, criou a terra. E esta mesmo, em seu estado maculado, inculca verdades acerca do hábil artista mestre. Neste livro da natureza que nos é aberto, nas belas e perfumosas flores com seus variados e delicados matizes, Deus nos oferece uma expressão inequívoca de seu amor. Depois da transgressão de Adão, podia Deus ter destruído todo o botão a entreabrir-se e toda a floração. Ou podia ter despojado as flores de seu perfume tão aprazível ao olfato. Na terra, ressequida e maculada pela maldição, no matagal, nos cardos, nos espinheiros, no joio, podemos ler a lei da condenação. Mas, na delicada cor e perfume das flores, podemos aprender que Deus ainda nos ama, que sua misericórdia não está inteiramente retirada da terra. A natureza está repleta de lições espirituais para a humanidade. As flores morrem apenas para ressurgir com nova vida. E nisto nos é ensinada a lição da ressurreição. Todos os que amam a Deus florescerão de novo no Éden do Alto. Mas a natureza não pode ensinar a lição do grande e maravilhoso amor de Deus. Por isso, depois da queda, não foi a natureza o único professor do homem. Afim de que o mundo não permanecesse em trevas em eterna noite espiritual, o Deus da natureza veio ao nosso encontro em Jesus Cristo. O Filho de Deus veio ao mundo como a revelação do Pai. Foi Ele a luz verdadeira que alumia todo o homem que vem ao mundo. João 1, verso 9 Devemos contemplar a iluminação do conhecimento da glória e de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4, verso 6 Na pessoa de seu Filho unigênito, o Deus do céu condescendeu em baixar a nossa natureza humana. A pergunta de Tomé respondeu Jesus, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto? Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tem desconhecido, Filipe. Quem me vê a mim vê o Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crees tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. João 14, versos de 6 a 11 A lição mais difícil e humilhante que o homem tem que aprender é a sua própria ineficiência ao confiar na sabedoria humana e o fracasso certo de seus esforços para ler corretamente o livro da natureza. O pecado lhe obscureceu a visão e de si mesmo não pode ele interpretar a natureza sem colocá-la acima de Deus. Não pode discernir nela a Deus ou a Jesus Cristo ou a quem enviou. Está ele na mesma posição em que se achavam os atenienses, que erguiam seus altares para o culto da natureza. Em pé no Areópago, Paulo apresentou ao povo de Atenas a majestade do Deus vivo, em contraste com o idólatra culto deles. Varões atenienses, disse ele, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse pois que vós honrais não o conhecendo é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos, jadantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor se porventura tateando, o pudessem achar. Ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou a prata ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Atos 17, de 22 a 29. Os que possuem verdadeiro conhecimento de Deus não se tornarão tão obcecados com as leis da matéria ou as operações da natureza que passem por alto ou se recusem a reconhecer a constante operação de Deus na natureza. A natureza não é Deus, nem jamais foi Deus. A voz da natureza testifica de Deus, mas a natureza não é Deus. Como sua obra criada, ela simplesmente dá testemunho do poder de Deus. A divindade é o autor da natureza. O mundo natural não tem em si poder algum, senão que Deus lhe supre. Existe um Deus pessoal, o Pai. Existe um Cristo pessoal, o Filho. E havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 3. Diz o salmista, Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Salmo 19, versos de 1 a 3. Podem alguns supor que essas grandes coisas no mundo natural sejam Deus? Não são Deus. Todas essas maravilhas nos céus estão apenas fazendo a obra que lhes é designada. São instrumentos do Senhor. Deus é o superintendente, assim como o criador de todas as coisas. O ser divino empenha-se em manter as coisas por ele criadas. A própria mão que sustenta as montanhas e as mantém em posição, guia os mundos em sua misteriosa marcha em volta do sol. Dificilmente se encontra uma operação da natureza a qual a palavra de Deus não faça referência. A palavra declara que Deus faz que o seu sol se levante e que a chuva caia. Mateus 5, 45 Ele faz brotar nos montes a erva. Ele dá a neve como lã. Esparge a geada como cinza. Manda a sua palavra e os faz derreter. Faz soprar o vento e correm as águas. Salmo 147, versos 8 e de 16 a 18. Faz subir os vapores das extremidades da terra. Faz os relâmpagos para a chuva. Tira os ventos dos seus tesouros. Salmo 135, versos 7. Estas palavras da Santa Escritura nada dizem de leis da natureza independentes. Deus fornece a matéria e as propriedades com as quais executar seus planos. Emprega seus instrumentos para que a vegetação cresça. Manda o orvalho e a chuva e o sol para que a relva germine e estenda sobre a terra seu tapete verde. Para que os arbustos e as árvores frutíferas desaprochem os botões e produzam. Não se pode supor que seja posta em ação uma lei para que a semente opere por si mesma. E a folha apareça porque isso tenha que fazer por si mesma. Deus instituiu leis. Mas estas são apenas servos pelos quais ele efetua resultados. É pela imediata instrumentalidade de Deus que cada pequenina semente irrompe através da terra e surge para a vida. Cada folha cresce, cada flor desaprocha pelo poder de Deus. O organismo físico do homem está sob a supervisão de Deus. Não é, porém, como um relógio que seja posto a trabalhar e tenha de prosseguir por si mesmo. O coração pulsa, uma batida sucede a outra. Respiração segue respiração, mas o ser inteiro está sob a supervisão de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. 1 Coríntios 3, verso 9 Em Deus vivemos e nos movemos e existimos. Cada pulsar do coração, cada ato de respirar, são inspiração daquele que soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida. A inspiração do Deus sempre presente, o grande eu sou. Os antigos filósofos jactavam-se de seus superiores conhecimentos. Leiamos como entendia a questão, apóstolo, inspirado. Dizendo-se sábios, diz ele, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível. E das aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Romanos 1, versos de 22 a 25 Em sua sabedoria humana não pode o mundo conhecer a Deus. Seus homens sábios reúnem um imperfeito conhecimento de Deus por suas obras criadas. E então em sua loucura exaltam a natureza e as leis da natureza acima do Deus da natureza. Os que não possuem um conhecimento de Deus, mediante a aceitação da revelação que de si mesmo deu em Cristo, esses só obterão um conhecimento imperfeito dele na natureza. E este conhecimento, longe de proporcionar conceitos elevados acerca de Deus, e colocar o ser inteiro em conformidade com sua vontade, fará dos homens idólatras. Professando-se sábios, tornar-se-ão loucos. Os que pensam poder obter um conhecimento de Deus à margem de seu representante, a quem a palavra declara ser a expressa imagem da sua pessoa, Hebreus 1, verso 3, terão de tornar-se loucos em sua própria estima antes de ser sábios. É impossível alcançar um perfeito conhecimento de Deus na natureza tão somente, pois a natureza mesma é imperfeita. Em sua imperfeição não pode representar a Deus, não pode revelar o caráter de Deus em sua perfeição moral. Mas Cristo veio ao mundo como um salvador pessoal. Representou um Deus pessoal. Como salvador pessoal, subiu ao alto. E virá de novo, tal qual subiu ao céu, como salvador pessoal. É Ele a expressa imagem da pessoa do Pai. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, verso 9